Policia Emane essa mão para o que eu apoiar Policia 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 É a polícia Se você vê um filme caído Pitar a cabeça, pitar a cabeça, pitar a cabeça Achei a luz da luteira Pitar a cabeça, pitar a cabeça, pitar a cabeça Pitar a cabeça, pitar a cabeça, pitar a cabeça Pitar a cabeça, pitar a cabeça, pitar a cabeça, pitar a cabeça Pitar a cabeça, pitar a cabeça, pitar a cabeça, pitar a cabeça Pitar a cabeça, pitar a cabeça, pitar a cabeça, pitar a cabeça